Já tem um tempinho que a Record TV Goiás está acompanhando a saga de três cadelinhas e seus filhotinhos. Foi uma telespectadora da Record, por nome Márcia, que encontrou no caminho de casa todos esses animais. E o que chamou a atenção é que tinha filhotinhos que nem tinham abrido os olhinhos ainda. Aí ela ligou para a Record, depois de tentar várias ONGs. A nossa repórter Revana Oliveira foi até o local e contou a história para a gente. Os cachorrinhos foram encontrados aqui neste lote baldio. Eles estavam no meio do lixo. As vizinhas, então, resolveram fazer uma casinha de improviso. Pegaram aqui no lixo mesmo isopor, papelão, madeira e colocaram aqui, tudo isso encostado no muro. Só que depois da reportagem, começou um outro dilema. A gente precisava encontrar um lar temporário. E foi aí que entrou o Fabrício na história. Ele ligou, entrou em contato e disse, ó, lar temporário? Eu tenho, porque eu estou afastado, eu passei por um acidente. Mas agora, um mês depois, o Fabrício já está recuperado, está voltando para o trabalho. E a gente precisa, sabe de quem? De vocês aí de casa. Porque a partir de hoje, a gente quer encontrar lares, lares cheios de amor, famílias amorosas para cuidar desses bichinhos. E antes de mais nada, parabéns para você. Obrigado. Por ter já ligado e falado, olha, eu dou o lar. Mas desde sempre se deixou claro que era temporário, né? Sim. E sem condições, total, doações, está aqui. E aí eu fui cuidando, dando amor, dando carinho. Já estou todos mansinhos, de olho aberto, pronto para adoção. Olha, são duas feminhas e o restante são machos. E tem também três mães. Por que tem três mães? São duas paridas e tem uma que vem com surpresinha. Tem uma que está gestante e a gente precisa muito de pessoas amorosas. Então, assim, a gente não quer, né, Fabrício, pressionar pessoas a pegar de qualquer jeito, não. É se você tem condições de dar um lugarzinho para ele dormir, condições de dar uma água, dar uma comidinha. Cachorro não exige muito, né? Exige muito amor e atenção. São tranquilas, elas são bem tranquilas, bem amorosas, bem guardiãs de quintal. E olha só, e são cada um mais lindinho que o outro. Kongs também, que quiserem pegar a gente, né? Exatamente. O que a gente precisa é de dar um lar para esses cachorrinhos. Então, eu tenho certeza, você que nessa pandemia sentiu só, você que nessa pandemia viu a necessidade de ajudar os animais, a hora é agora. São três adultas e nove filhotes. E eu vou dizer uma coisa, eu vou pegar um negocinho aqui. Por quê? Porque a gente vai batizar esses animaizinhos com o nome. Nome que você vai escolher o seu preferido e vai levar aí para casa. Você viu os nomes aqui que eu tenho? Você viu? Não. Vamos descobrir agora. Vamos começar pelo primeiro. Pega o machinho aí desses grandinhos. Cadê? Esse. Olha esse machinho aqui. Esse aqui tem um mês. Então, esse aqui é o nosso primeiro que a gente pegou. Olha aqui a fichinha. Eita, nós. Sabe quem é? Esse aqui vai ser o Oloares Ferreira. Vamos botar aqui para a gente saber quem é o Oloares Ferreira. Vamos colocar essa fitinha de setinha aqui para identificar. É esse que você quer? Está com vontade de ter um Oloares Ferreira só para você? Eu sei que você quer. Olha aqui. Esse aqui é o Oloares Ferreira. Vou colocar aqui. Esse é o Oloares Ferreira. Quer o Oloares Ferreira para você? Quer? Está aqui. Só falar com o Fabrício. Essa é bem charmosa. Que nome que você acha que a gente põe? A minha musa é Silvier, né? Então, você acha que essa aí é a Silvier? Não, ela é muito charmosa. Ó, vamos colocar ela assim para Silvier. Então, se você tem um sonho de ter uma Silvier para você, essa é a hora. Aproximadamente aí um mês, um mês e pouquinho. Ó, Silvier Alves. Essa aqui. Se a correntinha sumir, você não pode esquecer. Olha isso. Essa é a Silvier. Ela já senta. Já senta, toda charmosa. O telefone do Fabrício está aí na tela. E você que é esse? Você que é esse? Ó, essa mamãezona aqui, maravilhosa. Chamada de mama. É a mama? Que nome que nós vamos dar para essa mama? Você pode ser Ana Riquima? E você, Adriane Galisteu. Isso. Pode ser Adriane Galisteu. Loira. Maravilhosa. Está no auge da fazenda. Então, essa loirinha aqui é a Adriane Galisteu. Essa aqui é a Ana Riquima. E elas podem ir aí para a sua casa, que eu tenho certeza. Deixa eu contar que essa aqui é da Risada. Essa é da Risada? Sim. Então, essa vai ser a Tereza. A nossa chefinha, que vive rindo com aqueles dentes maravilhosos. Né? Então, tá. Essa aqui é a Adriane Galisteu. Essa é a Tereza. E essa aqui é a Ana Riquima. Qual você vai querer levar para a sua casa? Para encher de amor, para encher de carinho. Você pode, ah, eu não tenho condições, mas quero ser madrinha, ser padrinho. Elas precisam ser castradas imediatamente. Por quê? Senão, a quantidade de animais vai cada vez dobrando e nunca vai ter lar suficiente para todos eles. Então, olha para ver. Então, esse aqui é quem? Machinho. É o Machinho? Sabe quem? Olha, o que você está pegando aqui? Esse é Machinho? Então, ó. Vamos dar o nome dele, sabe de quê? Luiz Bate. Ó. Luiz Bate. Luiz Bate é bonitão, né? Ó. Estou precisando, olha a linguinha. Ah, é o Luiz Bate. Olha isso. Você quer o Luiz Bate para você? Pode usar as luzes. Você quer o Bate para você, meu Deus do céu. Está aqui, ó. Está aí. O Luiz Bate para você. E esse branquinho aí já tem nome? Não. Branquinho! O que você acha de botar o nome dele de branquinho? Olha a cara de inteligente, de advogado, de defensor do povo, de guerreirinho dando notícia? O que você acha de branquinho? Pronto. Fechou. Ó. Vamos lá. Dá aqui, ó. Branquinho. Esse cachorrinho aqui, ó. Gosta do branquinho? Gosta do guerreirinho da notícia? Então, o momento é agora, ó. Esse é o branquinho que você pode levar para a sua casa. Tem mais, ó. Mais outra aqui? Tem um... Eu quero... Cadê? Já está com... Você escolheu esse nome para você? Eu. Você escolheu esse nome para você? Escolheu. É o PH. Você quer um cachorro amarelinho? Olha aqui, ó. PH. Paula Henrique dos Santos sendo homenageada nesse cachorro. Sei que você é fã do PH, porque todo mundo é fã daquele garoto. Ó. Tá aqui. Eu quero saber se tem um que tem cara de Fred. Serelepe. Esse aí é o custoso. É. Esse é o Fred. Tem um sonho em ter um cachorrinho desse? A hora é agora. E ele vai chamar Fred. Olha aí. Esse é o Fred. Pode ir tirando foto aí da televisão do que você quer e já manda nesse contato que você está vendo aí na televisão para você ter o Fred para você. Já printa e já manda aí, porque esse nome tem tudo a ver. É um guerreiro, igual o nosso amigo. E, ó. Fred. Fred. Está aqui para você, o Fred. Charmou demais. Já sei. Está sentindo falta de um charme. Com essa pinta branca aqui, quem que você acha? Claro que é, gente. A dona Fernanda Arcanjo, até de meinha, já veio vestida de meinha, porque é maravilhosa. Fernanda Arcanjo. É essa aqui que você quer? Só manda a mensagem para o Fabrício. Está aqui. Fernanda Arcanjo está aqui. Eu tenho certeza que todos esses animais vão ser uma bênção na sua vida, porque eles são maravilhosos. A casa fica animada, a casa fica alegre. Já escolheu o seu? Qual das mamães você vai ficar? Qual dos filhotinhos? Os maiores? Os menores? Não importa. Eu sei que seu coração está cheio de amor. O telefone do Fabrício está na tela. É só entrar em contato, falar qual apresentador você quer, qual representante de cada apresentador que você quer. E eu tenho certeza que você vai ser imensamente feliz. Agora, falar de assunto sério. Se você tem um animal, não está numa boa fase e está pensando em abandonar, é melhor você pedir ajuda para alguém, para alguma instituição, porque se você abandonar e for flagrado, você pode ser até preso. Pode ficar de dois a cinco anos na cadeia. Não abandone seu animal, não abandone seu melhor amigo. Infelizmente, ele não sabe se defender, ele não sabe pedir ajuda e ele morre lentamente nas ruas, todos os dias. Ele pode ser agredido, atropelado e outras coisas horríveis podem acontecer com ele. Então, a gente pede para toda a população, tenha mais paciência. É uma fase que a gente está passando. Tenha piedade do seu animal, ele depende de você para sobreviver. Legenda Adriana Zanotto